E aí galera, beleza? Eu fiquei um tempo sumido, mas voltei. E hoje, exclusivamente para fazer para vocês um repelente natural, problema contra o Aedes aegypti. Você que está aí sofrendo na sua casa com a infestação daquele mosquito da dengue, agora você vai ter como espantar esse mosquito, não deixando ele te picar. Então vamos lá, os ingredientes são simples. Você vai precisar de um litro de álcool, você vai precisar de arruda, você vai precisar de alecrim e você vai precisar de cravo da índia. Então, sem mais demoras, vamos lá. Esse daqui eu já havia preparado anteriormente para facilitar o trabalho aqui. Então, vamos lá, você vai pegar desse um litro de álcool aqui, você vai transferir 500ml para qualquer uma garrafa que você quiser. transferir, tá aqui já transferido, né? Então você vai vir aqui, pegar um funil, colocar aqui, pegar aí cravo da índia, aí uma quantidade que você deseja, aqui tem 50 gramas, você vai despejar aí o cravo da índia dentro do álcool. Então, aqui de 50 gramas, eu coloquei a metade do saquinho. Coloquei a metade do saquinho aqui dentro desse 500ml de álcool. Aí agora eu vou pegar um punhado da sua preferência aí também de alecrim e vai colocar aqui dentro. Colocar aqui dentro o alecrim. Aí você vai pegar também aí da sua preferência, um mói de arruda. Vai jogar aqui dentro também. Só de pegar nela já tá cheirando aqui. Então, pessoal, aqui já tá quase pronta a nossa receita. Se você conseguir arrumar aí na sua região, uma planta chamada nime, vai tá aparecendo aí no rodapé do vídeo, vai ser também muito bom. Nesse aqui eu coloquei, mas aí quando eu fui comprar lá de novo, já não tinha mais. Então, se você acrescentar o nime aqui também, vai ficar muito bom o seu repelente natural. Aí você vai fechar ela aí, vai dar uma chacoalhada e tal. Dá uma chacoalhada boa. E aí você vai deixar esse vidro aqui no armário aí guardado por 4 a 5 dias. Uma semana melhor. Pra que toda a essência que tá aqui saia pra dentro do álcool, entendeu? Pra depois você poder usar como repelente. Então, beleza. Então, aqui tá o vidrinho, né? Que ele vai deixar descansar. Aí, esse daqui já é o que eu deixei descansar, né? E agora, a surpresa. Eu já peguei, vim aqui, coloquei um funilzinho. Nesse... Aqui é um frascozinho de 100ml. Coloquei aqui um funilzinho. Coloquei aqui o... O repelente, né? Já com a essência. E deixei um pedacinho aqui. Pra quê? Porque agora, a gente vai colocar o óleo. Entendeu? Pra fixação. Então, você arruma aí um óleo de coco da sua preferência. Ou o óleo de baru. Que é muito bom. E agora, a gente vai despejar aqui dentro. Ele vai servir... Esse óleo aqui vai servir pra fixar essa essência na pele. Então, aí você vai completar aí o vidrinho. Completei. Fazendo uma baguncinha aqui. Aí, agora, ó... Com o meu borrifador, né? Então, galera. Toda vez que você for borrifar o repelente na sua pele. Você chacoalha bem. Pro óleo se misturar. Pra poder fixar na pele. Se você quiser fazer aí com óleo de baru. Beleza. Muito melhor. Porque ele é hidratante. Eu não trouxe ele. Porque eu esqueci. Então, não teve jeito. Aí tinha esse óleo aqui em casa. Aí eu resolvi colocar esse. Mas o óleo de baru, como ele é hidratante, né? É bem melhor pra você colocar. Mas, se você não tiver e quiser usar o óleo de coco. Pode usar sem problema. Que não tem... Não tem problema. Então, depois de chacoalhado, né? Tá aqui a nossa mistura. Ah! Lembrando, eu quero mandar um abraço aí pro Alberto Matheus de Uberaba. Uma pessoa que gosta muito aí do nosso canal. E tá sempre assistindo nossos vídeos. Então, um abraço aí. Alberto Matheus de Uberaba. Isso aí. Ó. Deu uma chacoalhada boa aqui agora. Agora é só burrifar. Então, aí você vai... Vai tá burrifando aí na pele, ó. Ó. Hum. Vai tá passando. Olha o cheiro. Ah, menina. E eu... É meio difícil. Meio difícil agora a mosquito dar bem de tentar chegar a pé. É... Já falando pra vocês, eu fiz o teste. Burrifei esse... Esse... É... Repelente aqui. Cheguei num lugar onde que tinha muito mosquito. Fiquei lá. E a minha esposa também. Ela não tinha colocado repelente. E eu tinha colocado repelente. Os mosquitos ficavam voando perto da minha pele. Não chegava. Mas na pele dela, eles assentavam que iria picar. Então, pra vocês verem a eficácia desse... Desse repelente aqui. Eu tava vendo algumas outras receitas. Aonde que só levava o cravo da índia e o álcool. Mas a receita que eu vi que realmente funcionou pra caramba foi a receita onde que tá contido o nime, a ruda e o alecrim. E o cravo da índia. Todos juntos nesse vidro aqui. Aí, pessoal. Quem não tiver tempo de fazer, quem achar difícil, que realmente não é difícil, mas quem não tiver tempo de fazer, é só acessar a nossa loja lá. Entendeu? Que eu vou estar disponibilizando lá pra vocês o repelente. E você vai ver. O tanto que isso aqui vai te ajudar na hora que você estiver aí na sua casa. Ah, outra coisa, galera. Coloque telinhas em volta da sua casa, em volta da janela, nas portas, pra que você possa estar aí imunizado contra essa doença, né? Que tá afetando o Brasil inteiro. E é uma doença que vocês sabem que é da urbanização, da falta de higiene, esgotos, aonde que tem esgoto, muita poluição. É aonde que o mosquito mais gosta de ficar. Eu tava fazendo uma pesquisa. Na roça não tem esse mosquito. Você pode ir em qualquer roça aí, roça que fica assim, distante da cidade, você vai ver que lá não tem caso de dengue, caso desse tipo de, dessas doenças. A pessoa pode pegar a dengue se ela ir na cidade e ir pro sítio, mas lá no sítio não tem esse mosquito. Tanto é que lá tem o pernilongo, aquele maior. Ele não tem esse mosquito do Aedes aegypti. Então galera, outra coisa também, eu mandei fazer aí os pingentes, pingente de turmalina, para proteção contra a poluição eletromagnética. Então eu já fiz o meu, o meu já tá aqui. Vocês sabem aí no vídeo que eu fiz que essa pedra aqui protege contra a emanação das coisas eletromagnéticas. Já vai tá lá no site disponível pra vocês. Outra coisa que eu queria falar também galera, é o seguinte, vasculhem os seus quintais, dê uma olhada, faça um pente fino, tire todos os tipos de água, sacolinha, tampinha de garrafa, garrafa, vasilha, pneu. Tudo que você souber que tem, que possa haver um ninho ali do mosquito. Que é onde que ele possa botar os ovos dele. E agora eu vou ensinar pra você como você vai fazer uma armadilha pra esse mosquito. É muito simples mesmo. Vou mostrar pra vocês agora. Então galera, você vai precisar aí de um balde. Você vai pegar esse balde e vai encher de água. Você vai deixar num cantinho que você sabe que tem mosquito. Aí você vai falar, nossa, vai encher de água, ele vai botar lá. Isso mesmo. Nós queremos saber aonde que ele vai botar. Se ele botar em cima da sua casa, você não vai saber onde que ele tá e como combater ele. Então você vai fazer o seguinte. Vai pegar um balde desse, vai colocar até na metade com água limpa. E vai colocar num lugar onde você sabe que tem o foco. Onde você sabe como o mosquito vai lá botar. Depois que ele botar, que os mosquitos virarem a larva dentro do seu jarro de água. Você vai pegar, ou você vai jogar cloro, matar eles. Ou você vai jogar água fora, que eles vão no sol, vai secar, vai morrer as larvas. Ou você vai pegar e vai jogar açafrão puro da terra dentro. Que vai matar as larvas, entendeu? Então, você fazendo uma armadilha dessa, você tá começando a botar a sua cabeça pra funcionar. Se ele botar num lugar aonde você não sabe, não tem como você combater ele. Mas se ele botar aonde que você sabe que tá os focos, que tá o ovo, que tá as larvas, você vai ter como matar ele. Entendeu? Ele vai estar concentrado num lugar só. Agora você imagina se todo mundo fizer essa armadilha e deixar lá. Na hora que ele botar, a pessoa vai jogar água fora. Mata as larvas. Entendeu? Então, ali não vai deixar o mosquito se proliferar. Agora, se tem sacolinha pra um lado, tem tampinha pra outro, tem garrafa, sacola, um monte de outras coisas, ele vai botar desenfreadamente. Se ele botar num lugar só, você tem como destruir o foco do mosquito. Então, essa é a dica, galera. Então, galera, recapitulando aí. Vocês vão precisar de 500ml de álcool. Vai precisar aí de uma porçãozinha, 10g, 20g de alecrim, 10g, 20g de arruda e 10g, 20g de lime. Vai estar aparecendo o nome aí. Vocês vão colocar tudo dentro do álcool. Vai deixar aí de 4 dias a 7 dias, uma semana, esse negócio curtir. Entendeu? Sempre chacoalhando pra que o cravo da índia... Ah, esqueci. E aí você vai colocar aí também uns 25g de cravo da índia. Sempre chacoalhando, entendeu? Pro cravo da índia sair a essência e entrar no álcool. Vai deixar lá. Aí no dia que você for passar pro vidrinho, você coloca aí um funilzinho, uma peneirinha. Peneira aqui esse extrato que tá aqui dentro, ó. Cheio de coisa aqui dentro. Vai peneirar. Vai deixar sair até o líquido. O líquido é pra cá. Chegando aqui na... Mais ou menos por aqui da garrafinha, separa. E pra você completar com o óleo da sua preferência. Pra ele fixar. A essência tá muito forte, tá muito cheirosa, entendeu? Da arruda e do cravo da índia. E esses aqui são os compostos que vão fazer com que o mosquito não vai chegar perto da sua pele. Lembrando também que você tem que trabalhar com a sua imunidade. Você tem que comer comidas que trazem imunidade pro seu corpo. Você vai jogar matéria-prima boa pra dentro do seu corpo, pra que o seu corpo consiga fabricar anticorpos, ter aí uma potência imune contra o vírus quando ele entrar no seu corpo. Às vezes o vírus vai entrar, você nem vai sentir. Porque os seus anticorpos, o seu sistema de defesa vai estar ativado. Vai matar o vírus antes dele se proliferar. Entendeu, galera? Então é isso aí. Vamos manter a higiene, vamos acabar com a sujeira no nosso quintal. Não deixar água por aí, deixar simplesmente a armadilha lá, pra que a nossa população não venha sofrer mais com esse mosquito. E eu vou fazer o vídeo agora, te ensinando como combater o vírus da dengue quando ele já está lá no seu corpo. Eu estou falando porque eu passei por isso. E eu tenho autonomia pra te falar. Então é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo. Samuel Camargo, sempre estudando, testando e postando na contramão do sistema. Valeu! Tchau, 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 tchau.